Olá, queridos amigos ouvintes da Rádio Novo Tempo de Florianópolis. Que bom poder cumprimentar você nesta quarta-feira, dia 15 de março, quando nos reunimos mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus. Aqui no programa Bíblia Mais, esta semana, estamos aprendendo sobre cinco conquistas de Jesus através do seu sacrifício na cruz. E se você perdeu o nosso tema de segunda e de terça, basta você acessar o meu canal no YouTube, Arilton Oliveira, e ali você vai ter acesso a todos os programas do Bíblia Mais, ok? Na segunda-feira vimos o acesso à presença de Deus, como sendo a primeira conquista da morte de Jesus. Jesus nos reconciliou com o Pai através de sua morte na cruz. Ontem, terça-feira, vimos que através da morte de Jesus, nós temos perdão para os nossos pecados e somos justificados. Justificação é a salvação no passado. Significa ser liberto da culpa do pecado, da penalidade do pecado. Não mais precisamos morrer, porque Cristo morreu em nosso lugar. E hoje, quarta-feira, uma nova vida a todos os que creem e desejam. Esta nova vida é uma conquista também de Cristo no Calvário. E eu e você podemos ter acesso a esta nova vida. É o que vamos ver hoje. Eu queria começar lembrando você que nós temos uma plataforma de estudos da Bíblia inteiramente grátis para você e sua família. Você pode acessar agora o nosso site, bibliamais.com.br. E nesse site, você vai ter vários estudos da Palavra de Deus, você vai ter acesso a videoaulas e você vai crescer na tua jornada espiritual. Lembrando que você não paga um centavo sequer para ter acesso a esse material. Então, acesse agora aí, bibliamais.com.br. Tá bem? Você que nos ouve pela Rádio Novo Tempo, quero aproveitar e dizer para você que este programa também vai ao ar como um podcast. Todos os dias no YouTube, Arilton Oliveira, você pode acompanhar a nossa temática. Todos os dias de segunda a sexta, sempre às dez e meia da manhã, a gente está aqui juntinho para estudarmos mais a Palavra de Deus. O que significa uma nova vida que foi conquistada por Cristo na cruz do Calvário? O apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, verso 17, ele disse assim, Você entende esse verso? Você sabe o que Paulo está querendo dizer? Aquele que está em Cristo é nova criatura? Você lembra que ontem nós falamos um pouquinho sobre aceitar a Cristo? Quando eu o aceito como meu Senhor e Salvador, é aí que eu sou justificado? Agora, quando eu sou justificado, eu sou salvo da penalidade do pecado. Mas, para ser salvo do poder do pecado, nós precisamos começar a nossa caminhada de santificação ao lado do Senhor. Essa caminhada de santificação é o que Paulo vai chamar de nova criatura. As antigas já passaram. Ou seja, a vida que até então eu levava, eu não levo mais. Se uma pessoa, antes de conhecer a Cristo, estava envolvida no mundo do crime, no mundo das drogas, da prostituição, ele abandona esse mundo. Ele agora é nova criatura. Ele não mais pratica essas coisas porque ele descobriu o segredo da salvação, o segredo da vida eterna. E é claro que a Bíblia ensina que esse segredo é estar continuamente na presença de Jesus. Então, quando Paulo diz que as coisas velhas já passaram, significa que a vida que até aqui levávamos, não vamos mais nesse ritmo, não iremos mais nessa direção. Jesus, quando ele morre na cruz do Calvário e ressuscita ao terceiro dia, ele faz isso não apenas para nos dar a salvação, para não apenas nos livrar da morte, mas para nos dar a vida eterna. Ele, quando morre na cruz, ele não apenas nos livra da condenação do pecado, mas ele tem todo o poder no céu e na terra para nos livrar do poder do pecado. Por isso, Paulo, em Gálatas 5, 22 e 23, diz que aquele que é nova criatura, ele agora vai produzir frutos dignos de arrependimento. E em Gálatas 5, 22 e 23, Paulo diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses nove frutos serão vistos na vida daquele que se entregou a Jesus. E através de uma transformação diária que o Espírito de Deus vai operando, nós nos tornamos a cada dia nova criatura. Esse processo de santificação, ele vai ocorrer enquanto durar a nossa vida, porque santificação é obra de uma vida toda, até que alcancemos a plenitude da vida eterna quando o Senhor voltar. Então, hoje, nós podemos estar libertos do poder do pecado, nós devemos estar em crescimento espiritual constante, mas nós dependemos dessa conexão vívida com Deus. Como diz o Gênesis, o pecado jaz a porta, a ti cumpre dominá-lo. Eu e você, amigo ouvinte, amigo ouvinte, vamos ser tentados em todos os momentos. Satanás está assumindo o governo desse mundo e quer também controlar nossas vidas, mas nós não podemos permitir isso. E a gente só não permite que ele governe nossa vida quando Jesus está no comando. Se Jesus está no controle da nossa vida, Satanás não vai assumi-lo. Mas se o trono do nosso coração estiver vazio, o inimigo vai tentar sentar aí, vai tentar usurpar a sua liberdade e a sua vida eterna. Portanto, essa conquista de Jesus na cruz deve hoje ser refletida em nós. E como refletimos isso? Através do nosso relacionamento diário, através do nosso testemunho diário, através da convivência que nós temos com outras pessoas. Então, em todos os momentos, enquanto você estiver indo e vindo, trabalhando e estudando, no lazer ou a passeio, em qualquer momento, lembre-se, você precisa refletir Cristo em sua vida. E isso acontece quando nós produzimos os frutos do Espírito. Lembrando Gálatas 5, 22 e 23, são nove. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra tais coisas não há lei, diz a palavra. Que tal se hoje você abrir o seu coração a Cristo mais uma vez e suplicar que a graça dEle te alcance, te cubra, que os seus pecados sejam todos perdoados, que o seu coração seja completamente dEle. Que tal se você hoje buscar a direção de Deus para que Ele te dê forças para você passar tempo na presença dEle, tempo lendo a palavra, tempo orando, isto é santificação. santificação é gastar tempo com o Senhor Jesus. Santificação é todos os dias reservar um tempo para estudar a palavra de Deus, para orar, para refletir no grande plano que Deus tem para salvar a todos nós. E sabe, não apenas a você, meu amigo ouvinte, a você que me assiste, mas salvar também a sua família. E quando nós aceitamos a graça de Cristo, nós nos tornamos condutos de sua graça. Através de nós, o plano de Deus deve se concretizar também para outras pessoas. A graça que nos alcançou deve ser partilhada também com outras pessoas. Por isso, ao longo desse dia, pense nisso. Como que você pode ser um instrumento nas mãos do Senhor e ser luz para aqueles que estão ao seu redor? Se você deseja essa nova vida em Cristo, se você deseja crescer e amadurecer no processo de santificação, eu queria orar por você agora. Se você puder, fecha teus olhos e ora comigo também. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esses momentos tão especiais que passamos refletindo na Tua Palavra. Obrigado por sabermos que, graças à Tua morte na cruz, nós hoje podemos ter o direito à santificação, ao crescimento na graça. Que o Senhor prepare o nosso coração para Te servir e, sobretudo, para a Tua volta. Usa-nos, Pai, hoje como Teus instrumentos para levarmos o Teu amor àqueles que estão ao nosso redor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, amigo, pela sua presença, pela sua companhia no programa de hoje. E amanhã, às dez e meia da manhã, a gente volta para mais um tema. Deus o abençoe e até lá.